Mamãe, peraí que eu preciso dar uma ensaiada, vai que eu tenho que pintar para mear, mamãe, peraí, mamãe, agora deu uma melhorada aqui no homem, mamãe querida, meu coração, boa noite pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Horek, então esse vídeo aí rapaziada, para o Feliz Dia das Mães aí, para todas as pessoas, mães, desse planeta, aqui vai o meu presente, uma toca de sereia, de bolo, de cupcake, a todas as senhoras, mães, desse mundo inteiro, recebo meu abraço, mamães bonitas, então é isso aí rapaziada, queria desejar um Feliz Dia das Mães, para você que é mãe, para você que levanta de madrugada aí, para ver se seu filho está doente, para você que agasala o seu filho, que educa ele aí, com sabedoria e educação, é, no caso tem que ser com educação, né, que você, é, que leva o seu filho na escola, você que resolve vários problemas para o seu filho, você que ouve aquele, é, 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 toda vez e dá um jeito de resolver o problema, Ah, eu quero videogame, eu quero viajar, eu quero na casa do colega, eu quero isso, você que fica horas, dias, no hospital, até o seu filho melhorar, se ele ficar doente, é, você aí que carregou nove meses, a criatura, criatura não, né, é, brincadeira pessoal, Você que levou aí nove meses a criança na barriga, e depois criou com o maior carinho do mundo, essa criança, né, é, você que quer o melhor para o seu filho, você que faz de tudo pelo seu filho, você que ama o seu filho, ou seja, todas as mães, são assim, é, e eu gostaria de dar os meus parabéns a todas as senhoras, rainhas, rainhas dos lares e das residências da Hornet, então, assim, rapaziada, não só um dia, mas todos os dias é o dia, o dia das mães, né, que a nossa mãe, cara, ela é uma, ela é única, né, tem coisas que seu pai não faz, tem coisa que a sua tia não faz, que a sua namorada não faz, que a sua esposa não faz, que o seu filho não faz, mas a sua mãe faz, mas, mãe, é uma parada que, velho, não tem explicação, só você sendo uma para você entender, como eu não vou ser mãe, eu não consigo entender, eu posso ser, você é pai, se crê em Deus, Deus vai me ajudar, mas, mãe, é uma, uma, um ser humano fantástico, né, eu, é, só tenho a falar coisas maravilhosas da minha mamãe, querida, meu coração por te bate, é, é, então, queria aí, parabenizar a todas as mães pelo seu dia, não só o dia de hoje, mas todos os dias, parabéns pela força que vocês têm, é, mãe é sempre muito guerreira, né, mãe sempre tá ali, dando pronta pra dar um conselho pro filho, sempre querendo um melhor pro filho, aí vai lá, aquele abracinho de mãe, ai, que delícia, aquele lá melhora tudo, vai dar um abracinho, já resolve tudo, então, meus parabéns, aí, todas as mamães desse Brasil, inclusive a minha, que não está aqui, que ela está na casa da Laurinda da Hornet, hoje tem festa aqui nesse apartamento, tô sozinho, fica bem, mas, é, minha mãe está com Laurinda da Hornet, mas, aqui está a pontinha dela, minha mamãe querida, ela está no Natal, ai, mamãe, eu tinha muito tempo, minha mãe, aí, que, ficou comigo, aí, sempre, sempre esteve do meu lado, independente do acidente que eu sofri, ela sempre estava do meu lado, sempre, procurando o melhor pra mim, sempre, é, colocando, me colocando no melhor caminho possível, sempre querendo, aí, me colocar pra cima, sempre querendo me ver bem, ela tirava da boca dela, assim, tipo, é, aqueles passarinhos, que vai comer minhoca, tira aqui, da boca de um, põe pro outro, ela tirava da boca, se pudesse tirar dela, pra colocar pra mim, a comida, ela faria isso, é, deixa de comprar as coisas pra ela, pra, graças a Deus, hoje não, né, mas, antes, era assim, é, deixava de comprar as coisinhas dela, pra comprar coisa pra mim, é, pra poder me agradar, e, assim, mãe, é isso, né, cara, ela faz de tudo pra ver um sorriso no, na, na, no rosto do filho, até as coisas mais esquisitas e loucas, que você possa imaginar, a sua mãe faz por você, acredite, ela faz. É, bom, rapaziada, é isso, queria desejar aí o feliz dia das mães pra todas as mamães desse Brasil e mundo inteiro, vocês são maravilhosas, meus parabéns, e é isso aí, rapaziada, beleza, mamães, parabéns pelo seu dia, não só o dia de hoje, todos os dias, e é isso aí, criançada, vamos representar, obedecer as mamães, pelo amor de Deus, mãe sempre tem razão, velho, não queira discutir com mãe, não queira, velho, não adianta, porque mãe nunca vai querer o mal pro filho, filho, leva a blusa, não vou levar nada, não vou levar, você sai de casa, meu amigo, mas faz uma friaca, um frio do Alasca, velho, que você se arrepende até o último de não ter levado a blusa, filho, não sai hoje, por favor, fica aqui em casa, só hoje, sua mãe nunca pede isso pra você, velho, o dia que ela pedir, não discuta, velho, pode ser o, a balada do ano, ou pode ser a festa de aniversário do planeta, velho, fica na sua casa, velho, fica, porque mãe tem o dom adivinhatório, velho, fica, você não fica, vai lá, bate o carro, vai lá, é assaltado, acontece alguma coisa, acontece, então assim, mãe tem uma visão, tipo raio X das paradas, mãe, ela prevê o futuro, é, velho, todas elas tem uma bola de cristal, que vocês não sabem onde fica, mas elas tem, só elas tem, filho, vai chover, você abre a janela, creio em Deus pai, que só esse que ia, essa velha tá louca, tchau, vamos meter a regata, vamos cair fora, malandro, passa meia hora, mano, vem um raio, brilha a sua cabeça de São Pedro, tchau, malandro, é que ela tinha razão, velho, então assim, respeitem as mães, ouçam as mamães, mães nunca querem o mal pro filho, respeitem as mães, tá, rapaziada, e é isso aí, mamães, mais uma vez, parabéns pelo dia de vocês, recebam o meu abraço da Hornet, carenado, e o meu carinho aí, para todas as mamães, dessa família, de todos os, mamães de todos os membros, dos filhos da, da família da Hornet, nossa, eu falei que eu nem sei o que eu falei, se eu repetir de novo, eu não consigo, mas mães de todos os membros da família da Hornet, que agora acertei, e também, quem não é da família da Hornet, também receba o meu carinho, é isso aí, tamo junto, fiquem com Deus, que vocês ganhem muito presente, muito abraço e carinho dos filhos, rapaziada, todo mundo que assistiu esse vídeo, eu peço, encarecidamente, que dê um abraço, bem apertado, e bem carinhoso na sua mãe, velho, vai lá, viu o vídeo, terminando o meu vídeo, corre pra mãe, fala mãe, ah, um abraço, o Fabinho pediu, vai dar um abraço da senhora, mas não, não fala que eu não, fala assim, ah mãe, tô com saudade da senhora, vem cá, papai, velho, não tem coisa melhor, pra você dar pra sua mãe, do que um abraço, e um beijo no rosto, e falar que ama ela, velho, pronto, desmontou a mãe, ah, meu filho, o melhor presente que eu recebi, é esse, ah, eu também te amo, pronto, já era, se não tiver, claro, se puder dar um agradinho, pra sua mãe, dá uma florzinha, dar um chocolatinho, dar alguma coisinha que ela queira, mas se não tiver condição, além de dar o presente, velho, vai na minha, que você vai se dar bem, terminou o vídeo, pá, mãe, vem cá, que foi, mulher, vem cá, mãe, preciso falar com a senhora, aí ela vai vir, né, vai falar, pô, esse moleque, essa menina, já tá mentindo, meu saco, mãe, eu queria falar, que eu amo a senhora, pai, pai, me dá um abraço, e dá um beijo, pronto, já era, aí vai começar aquela choradeira, melhor presente de aniversário, pra sua mãe, beleza rapaziada, é isso aí, não esqueça da jogada da Rory, te abraço, beijo, falar que ama, é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, fui!